Música Ó Vixem, Mãe de Deus, as beijas a pateão Responda azul dos céus, estrela da manhã Resilha entre os espinhos, são puras, nem iguais Brilhado nos caminhos da cruz original Música Estrela na cruz dela, tu és nossa esperança O corpo se revela e a nossa segura avança Sempre estoure na palavra, falam pelos contos Pra sempre imaculada, o amor do Deus Jesus Música A do bom e presente, não achar o valor Que seja recebente, o amor do Deus Jesus Agora, mãe, esposa e filha, o Deus que é o fim Ó Vixem, Mãe de Deus, as beijas a pateão Ó Vixem, Mãe de Deus, as beijas a pateão Música 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 Música